Deputados e as senhoras deputadas que registram a presença dos pós-de-habilitação. A presidência nos termos de parágrafo 1º do artigo 102 de decreto interno, dispensa de leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. A ofício da senhora Paula Maria Nasser-Curin, subsecretária de assessoria técnica legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Associações, informando em resposta ao requerimento 7.065 de 2017, deputado Sargento Rodrigues, que não compete à Secretaria de Estado de Saúde definir se o adicional de salubridade é devido ou não aos trabalhadores terceirizados da farmácia de Minas. Além disso, informa que o TRT determinou a MGS restabelecer o pagamento do adicional, entretanto, solicitada a informação atualizada à MGS, a mesma não respondeu satisfatoriamente publicado no Diário Legislativo em 14 de nove de 2017. A presidência acústica do procedimento do projeto de lei 4.355 de 2017, no primeiro turno, e designou o relator do deputado Cristiano Silveira. Passa-se a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição em sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.355 de 2017, em primeiro turno. Altera a Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010, que estabelece a estrutura da carreira estratégica de especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Altera as tabelas de vencimento das carreiras policiais e civis, de que trata a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, e da outras providências. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel, relator, deputado Cristiano Silveira. Indagro ao deputado Cristiano Silveira, se está em condições de emitir seu parecer. Perfeito, seu presidente. Tem vossa excelência a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.355 de 2017. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei 4.355 de 2017, encaminhado por meio da mensagem 273 de 2017, altera a Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010, que estabelece a estrutura de carreira estratégica de especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Altera as tabelas de vencimento das carreiras policiais e civis, de que trata a Lei Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, e da outras providências. A proposição e análise tem por objetivo reservar vagas em concurso público para o ingresso de negros no curso superior de administração pública, oferecido pela Escola de Governo Professor Paulo Neves Carvalho, da Fundação João Pinheiro. Para tanto, busca inserir parágrafos no artigo 8º da Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010, que estabelece a estrutura da carreira estratégica de especialista em políticas públicas e gestão governamental. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, destacou a constitucionalidade formal e material da proposição, que veicula a ação afirmativa com o objetivo de dar concretude ao princípio constitucional da igualdade. Além disso, assinalou a oportunidade da disciplina, haja visto que no Estado de Minas Gerais não foi editada, até o momento, lei que instituiu a reserva de vagas para concursos públicos em geral. Por fim, aquela comissão apresentou o substituto ao projeto original para incorporar dispositivos vinculados ao projeto de lei nº 4.332, de 2017, que lhe foi anexado em razão de semelhança da matéria e adequar seu texto à técnica legislativa. Na sequência, a Comissão de Direitos Humanos, acatando proposta de emenda apresentada pela deputada Marília Campos, apresentou o substituto nº 2. A comissão acatou a sugestão da proposta em vista da sua contribuição para ampliar a multiplicidade de pensamentos, advindo de uma diversidade de gestores públicos. Sob o ponto de vista dessa comissão, consideramos a proposição meritória, na medida em que cumpre objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, definidos na Constituição, relativos à dignidade da pessoa humana, à redução das desigualdades sociais e da promoção do bem de todos, sem preconceito de origem e raça, bem como a redução das desigualdades entre brancos, negros e indígenas, visando atuar sobre os impactos negativos que essas desigualdades provocam na vida dos afetados, como também em toda a coletividade. No paradigma do Estado Democrático e Direito, a partir do reconhecimento de situações históricas de vulnerabilidade, a lei cria distinções que visem à superação das desigualdades de forma a atingir a um objetivo condicionalmente definido. Como bem ressaltado pela comissão anterior, a proposição e análise, na forma apresentada pelo substitutivo número 2, visa democratizar o acesso a determinados cargos públicos estaduais de provimento efetivo, mediante a reserva de vagas para candidatos negros, indígenas e de baixa renda, que sejam egressos da escola pública nos editais de concurso para seu provimento, fornecendo, dessa forma, ao Estado um corpo de servidores com uma visão mais diversificada sobre a realidade social e com maior potencial para contribuir para a prestação de serviços públicos, mais atentos às necessidades dos segmentos sociais com maior vulnerabilidade. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.355 de 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Direitos Humanos. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer? Presente. Sim. Presente. Eu queria... Para discutir a matéria, conceder a palavra ao deputado Carlos Silva. Eu queria só questionar aqui o relator. É o seguinte. Bem, o projeto original aqui, o 4.355, que é oriundo da mensagem 2.7.1 de 2017, ele trata da correspondência percentual de vaga, pelo que está escrito aqui. Não, não, presidente, já atira o menu. Já agradeço, presidente. Eu retiro aqui uma indagação. Eu li o substitutivo aqui. Em discussão, aparecer? Não haveria quem quer discutir, insere a discussão em votação. Senhores deputados, senhoras e deputadas, que aprovam, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento 9.782, de 2017, do excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência no sistema do artigo 103, parado terceiro nem errado do regimento interno, seja encaminhada a governadoria do Estado e a Secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providências para que sejam prorrogados os prazos previstos na Lei nº 22.519, de 2017, regulamentada pelo Decreto nº 47.200, de 2017, especialmente com a adesão ao plano de regularização de déficits fiscais relativos ao ICMS. Quero ressaltar que o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, e já foi atendido pelo governo, tendo o refício sido prorrogado até 15 de outubro de 2017. O requerimento... Eu deixo... Eu deixo... Rejeito? Rejeito, já foi atendido? Perdeu o objeto. Perdeu o objeto. Deputado Sargento Rodrigues, requer a prorrogação do refício que já foi prorrogado. Perdeu o objeto. É perdeu o objeto. Presidente. Requerimento 9.783, de 2017. Autoria, deputado Arlen Santiago. Deputado que subscreve aquela vossa excelência nos termos do artigo 233, parágrafo 12 do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, pedido de informações sobre o porquê não estão sendo pagos empréstimos autorizados para os municípios do norte de Minas. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimentos a serem recebidos. Requerimento de autoria, deputado... Esse é seu? Cristiano? Deputado Cristiano Silveira. Deputado que subscreve aquela vossa excelência nos termos de mentais, seja encaminhada para a Comissão de Desconselhação Financeira Orçamentária, análise, a viabilidade de garantir, na lei orgânica anual, o aumento da dotação orçamentária destinada à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, possibilitando, assim, a efetividade da prestação de serviço à sociedade por aquela instituição. Requerimento 9.881, de 2017, autoria do deputado Cabo Júlio. O deputado que subscreve aquela vossa excelência nos termos do artigo 10, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja alisada a audiência pública da Comissão de Administração Pública para discutir a necessidade urgente de envio do projeto de lei orgânica do sistema prisional para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Presidente. Só um minutinho, deputado. Requerimento de autoria, deputado Sargento Rodrigues, João Leite e João Magalhães. Seja alisada a audiência pública conjunta dessa comissão e da Comissão de Segurança Pública em São João, Nepomboceno, para discutir o aumento de criminalidade nesse município e a adoção de medidas para a melhoria da segurança pública local. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requerimento em comissão 9.879, de 2017. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado, Cerenciamento e Gestão, CEPLAG, Polícia Militar de Minas Gerais, impedir de providência para determinar o imediato cumprimento da sentença e acordos proferidos no auto 428-721-41.2007.8.13.0145, que reconhece que o ato de reforma proporcional do senhor Silvio Lopes de Abreu está evado de vício, cabendo sua modificação para reforma integral. Requerimento em comissão 4.888, não, 9.888, 2017. Doutoria do deputado João Magalhães. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o vereador senhor Rodrigo Júlio dos Santos pelo brilhante desempenho que vem sendo marca predominante em sua atuação como componente da Câmara Municipal da Progressista Cidade de Manhoaçu. Cabo Júlio tem a palavra. Presidente, eu fiz um requerimento aqui à V. Exª e queria dizer o seguinte. V. Exª tem acompanhado, V. Exª tem acompanhado, V. Exª tem acompanhado a mobilização dos agentes prisionais, que são a única força de segurança do Estado que não tem uma lei que regule o seu funcionamento, a chamada lei orgânica. A Polícia Militar tem seu estatuto, a Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro têm seu estatuto de pessoal, a Polícia Civil têm a lei orgânica e o sistema prisional não tem até hoje lei orgânica. Essa lei orgânica está sendo debatida em âmbito da CEPLAG. O que nós queremos fazer? Fazer uma audiência pública, pode ser em outubro, eu faço apelo que a gente vote agora, só para a gente se organizar, ela pode ser depois do dia 11 de outubro, para a gente fazer uma audiência pública, porque é matéria de administração pública, a gente fazer uma audiência pública, e aí vamos trazer a CEPLAG, vamos trazer a Fazenda, todo mundo, para a gente fazer um debate com as instituições representativas, para que se, de uma vez por toda, resolva esse problema, porque todo mês os agentes estão fazendo mobilização e está aumentando cada vez mais. Eu acho que, ainda que se inicie o processo, não quer dizer que tem que ser votado agora, mas se inicie o processo de aprimoramento dessa lei, eu apelo que eu faço à V. Exª, se não houver nenhum inconveniente, ninguém conta que a gente vote esse requerimento, para marcar a audiência pública para outubro. Presidente, a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Eu também tenho um requerimento para apresentar? Tem, V. Exª, a palavra. Um requerimento, presidente, o deputado que subscreve requer a V. Exª, os termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública, para debater a incendente demanda encaminhada a este parlamentar pelos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, civis e militares, que, ao procurarem as agências bancárias para requererem a concessão de empréstimos consignados, são surpreendidos com negativas consubstanciadas em suposta inadimplência da categoria. Ocorre que a alegada inadimplência não resulta da ausência de pagamentos por par dos servidores, que supostam o respectivo desconto em folha. A falta de credibilidade atribuída à classe decorre do atraso ou do não repasso dos valores descontados pelo Estado às agências bancárias conveniadas. Ou seja, os servidores públicos, civis e militares, apesar de sofrerem os descontos em folha, ficam impedidos de realizar empréstimos consignados em razão da inadimplência do próprio Estado perante os bancos. Assim, diante do exposto, conto com apoio de esparo para aprovação do requerimento, senhor presidente. O deputado Cabo Júlio também deve estar recebendo várias demandas nesse sentido. Deputado Adel Leite. Presidente, quero apenas apresentar um requerimento aqui também, pedir de forma muito breve, mas tive acesso nessa última semana, a Revista Edsona publicou uma pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que traz a defensoria pública do Brasil, mas aqui eu quero referir a Minas Gerais, como a instituição mais importante, de acordo com 92,4% dos brasileiros. Então, de fato, nós sabemos a importância dos defensores no Estado de Minas Gerais, principalmente eu e outros parlamentares que atuamos ali no norte de Minas, nós sabemos a dificuldade que, obviamente, nós encontramos lá em comarcas ainda que não possuem defensores públicos. Obviamente que os defensores vêm ganhando cada vez mais força, notoriedade e prestígio, principalmente também neste governo, mas é importante nós referendarmos cada vez mais, nós demonstrarmos o apoio a essa classe cada vez mais, principalmente porque discute, trabalha diretamente com o menos favorecido do nosso Estado de Minas Gerais. Então, eu quero apenas, de forma muito breve, colocar aqui, para apreciação de vossa excelência, um requerimento que seja formulado um voto de congratulações para a defensoria pública do Estado de Minas Gerais, dando não só os importantes serviços prestados que eles fazem para o Estado de Minas Gerais, mas também levando em conta essa pesquisa que 92% dos brasileiros reconhecem como instituição mais importante. Esse é o meu requerimento, presidente. Por solicitação do deputado Cabo Júlio, deputado Sargento Rodrigues, para que sejam votados os requerimentos hoje recebidos. Há consenso para votação? Havendo consenso, vamos votar. Tadeu. Com exceção do Tadeuzinho, o resto está consenso. Votação dos requerimentos. Requerimento 9.888, de 2017, autoria do deputado João Magalhães. Que seja formulado o voto de congratulações com o vereador, senhor Rodrigo Júlio dos Santos. Em votação, senhores deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Requerimento 9.879, de 2017, autoria do deputado Sargento Rodrigues, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento, se aplaga a Polícia Militar, pediu de providência para terminar imediato o cumprimento da sentença e acordo proferido nos autos 428-7-221-41-2007-813-0145. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento 9.884, autoria do deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, deputado João Magalhães. Seja alisada a audiência pública conjunta dessa comissão e da Comissão de Segurança Pública em São João, Nepomuceno. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento 9.881, de 2017, de autoria do deputado Cabo Júlio. Deputados que subscrevem, requer, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública para discutir a necessidade urgente do envio do PL, do projeto de lei orgânica do sistema prisional. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Presidente. Sim. Só um minutinho. Requerimento do excelentíssimo senhor deputado Cristiano Silveira. Requer que seja encaminhado para a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, análise da viabilidade garantia na lei orgânica anual, o aumento da dotação orçamentária destinada à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento do excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência ser gerada de audiência pública à Comissão para debater reincidente e demanda encaminhada a experimentar pelos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, civis e militares, que ao procurarem agências bancárias para requerer concessão de imprensa consignada, são surpreendidos com negativas consubstanciadas em supostas inadimplências da categoria. Em votação. Requerimento do senhor deputado que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor deputado Tadeu Martins Leite. O deputado que subscreve, requer ser formulado o voto de congratulações com os defensores públicos do Estado de Minas Gerais. Em votação. Requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Presidente. Em vossa excelência, a palavra. Bem, presidente, já votou tudo. Bem, eu queria, nós tivemos, está noticiado aqui no jornal Estado de Minas de hoje, a seguinte informação. Funcionários da, deputado Sérgio Rodrigues, queria a atenção de vossa excelência a isso. Funcionários da Defensoria Pública de Minas Gerais terão reajuste de 8,8%. Esse é um aumento para todos... Não terão, não. Eles mandaram um projeto de lei, chegou ontem, já foi subido para a CCJ, com pedido de aumento de 8,8%. O que eu queria entender é o seguinte, o Estado diz que está numa merda que faz gosto. Me permitam o desabafo dessa fala bem feia. Então, não pode, o salário está parcelado, pagava em três vezes, agora paga em duas, mas pagar em duas vezes, dá segundas vezes, duas vezes acontecendo da seguinte forma, né? A gente aboliu a primeira, que era o quinto dia útil, e paga a primeira na data que pagava a segunda, e a segunda paga na data que pagava a terceira. Tudo bem, não tem dinheiro para dar aumento para o funcionalismo público, nem para a segurança pública. Mas nós tivemos dinheiro para dar aumento aqui para o Tribunal de Justiça, nós tivemos dinheiro aqui para dar aumento para a Assembleia, nós tivemos dinheiro... E aí, deputado Tadeuzinho, fica aqui o meu questionamento. Nós tivemos aumento aqui para dar dinheiro para o Ministério Público, o Ministério Público não é poder, é órgão do Executivo. Tinha dinheiro. A Defensoria Pública, que eu tenho respeito, é claro que eu vou votar a favor deles, eu não estou questionando, não. O meu questionamento é porque para um tem e para outro não tem. A Defensoria Pública não é poder, é órgão do Executivo com autonomia financeira e orçamentária, está certo? Mas o que acontece aqui em setembro, quem falou autonomia no meu verso aqui, é que quando chega setembro, os chefes de poderes e os chefes desses órgãos vêm aqui para a Assembleia ou vão conversar, porque o dinheiro já acabou em setembro, pedindo suplementação. Eu queria saber que dia que nós vamos votar aqui o aumento do funcionalismo. Que dia que nós vamos votar aqui o aumento das polícias, porque a gente tem dinheiro para aumentar para todo mundo. São certas coisas que não dá. Ou a gente aperta, deputado Tadeuzinho, o cinto para todo mundo, e aí a gente divide a pobreza com todo mundo, ou a gente, para alguns, a gente faz a correção que é justa, é justa dar a correção. Mas por que que para alguns não? Então, eu acho que o Estado ou precisa tomar uma posição, porque fica deixando, mandando para cá, quanto que a Assembleia vai votar com o funcionalismo? Nunca! Mas por que para uns tem e para outros não? E na hora que nós votamos aumento aqui, para alguns órgãos e poderes, onde o salário médio é 15 mil reais, onde 10% significa mil e quinhentos reais de aumento. Então, eu acho que a gente precisa definir que papel que a gente quer ter. Então, fica aqui o meu questionamento, dizendo quando é que o governo do Estado chamará os policiais para negociar salário. Essa negociação era para acontecer em junho. Nós já estamos em setembro, entrando em outubro. Agora, para outros, a gente faz sempre a gentileza com chapéu a lei. É lamentável isso, presidente. Deputado Carlos de hoje, só não me falha a memória, eu acho que a Defensoria Pública tem autonomia administrativa e financeira. Só que foi votado, alguns meses, no Congresso Nacional, a PEC do teto de gastos. E, no Estado de Minas Gerais, nós tivemos reunião com o secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, e todos os órgãos do Estado, todos os poderes do Estado, terão que se adequar ao limite de gastos que está contido nessa PEC, que não me recordo do número dela. Se tiver dentro do teto de gastos deles, que eu acredito que não esteja, acho que não. Acho que todos os poderes vão ter que diminuir o seu gasto com funcionalismo. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, é todos os poderes. Mas, enquanto isso, a Assembleia teve revisão geral anual, em 2015, 2016 e 2017. O Ministério Público, 2015, 2016 e 2017. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e agora a Defensoria Pública. Olha, deputado João Maganal, estou chegando à situação. que se não tem dinheiro para pagar em dia 157 mil servidores públicos, não pode ter também dinheiro para o restante. Nós estamos caminhando. Por mais que a gente fale, igual eu vi o líder do Valman, a gente fala, ah, mas tem autonomia. Tem, tem autonomia financeira, administrativa, tem tudo. Mas, o dinheiro sai de um único lugar. O dinheiro sai de um único lugar. Então, nós estamos com um ano e nove meses de parcelamento de 157 mil servidores públicos. As pessoas não têm noção como é que é o sofrimento de entrar num cheque especial, num cartão de crédito, a bola de neve e o consignado. O que os bancos estão fazendo aqui agora? Nós aprovamos o requerimento, presidente. O governo desconta do contra-cheque do servidor público civil e militar. Desconta o empréstimo consignado. Não repassa para os bancos. Aí outros chegam pedindo empréstimo e não conseguem. Então, e por que estão pedindo empréstimo? Porque estão com o salário parcelado. Nós já vamos para a terceira data base nesse governo, 1º de outubro. A lei 19.973, seu artigo 7, fala que a data base dos servidores da defesa social é 1º de outubro. Governo inerte, calado, não fala nada. Assembleia teve, Tribunal de Justiça teve, Ministério Público teve, Tribunal de Contas teve. Agora, o Judiciário teve, agora a Defensoria. Enquanto isso, 157 mil servidores amargam o parcelamento. Em um ano e nove meses. E vai para a terceira data base sem nenhum aceno do governo do Estado. Então, nós temos que repensar. Chega. Chega. Eu disse para o presidente. Sabe por quê, deputado João Magalhães? Quando a Defensoria pede o Executivo para mandar o projeto de lei aqui, quem vai aprovar? São os defensores públicos? É o MP, o Judiciário? É o Executivo? Não. Para dar reajuste aos servidores e aos defensores, tem que ser aprovado por nós, deputados estaduais. Então, a responsabilidade também é nossa. É nossa a responsabilidade. Foi por isso que, por duas votações, no primeiro e segundo turno, do MP, do Judiciário e da Assembleia, eu fiz esse questionamento. A responsabilidade também é nossa. Porque se o projeto ficar fora da pauta e não entrar na pauta, ele não é votado. Também ninguém tem aumento. Porque não dá. A fonte é única. Nós estamos caminhando no país para uma situação que vai ficar desesperadora. Hoje, gente, equaciona o problema de todos, porque não dá. Para alguns, está soando agora já como privilégio, gente. Eu falo isso no gabinete, eu falo, olha, eu falo no meu gabinete, deputado João Magalhães. Vossa Excelência também fala, que nós conversamos sexta-feira. Nós estamos vivendo um momento diferenciado que está aí fora. Aqui não tem ninguém nesse ambiente aqui, ó, ninguém, que não tem um irmão, um cunhado, um primo, uma prima, que não está desempregado, que está desesperado pelo emprego. Todos nós temos um parente assim, todos. Quando não é um parente, é um amigo muito próximo, um filho, está desesperado. Então, o poder público, nesse momento, está passando longe. Agora, dentro do próprio poder público, você tem uma categoria que tem reajuste. E outros que recebem parcelado? Bom, aí a coisa vai ficando esquisita. Então, o cofre é único. E quando vai lá votar, se eu, deputado Cabo Júlio, Vossa Excelência e os demais, não apertar o sim ali e falar, está aprovado? Não há prova, não. Não tem jeito de ter reajuste, não. Porque reajuste é só por lei. Então, o questionamento levantado aqui é nesse sentido. Nós temos que ter mais responsabilidade, porque existe ainda no Poder Executivo 157 mil servidores públicos recebendo há um ano e nove meses parcelado, sem nenhuma reposição das perdas inflacionárias. Muito obrigado, presidente. Cumprido a afinidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a levatura da ata em céus.